Vocês acham que se essa skill aqui fosse dois turnos de cooldown, ficaria OP demais? Foi pra cima da rica e foi deixando Okianos. Metei ele a segunda, já ganhou o turno. Deu ele a segunda, perfeito, vai tomar um devaneio, vai tomar stun de novo. Lau, 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 vamos ver se Okianos batendo agora. Que merda, hein? Sei não, hein? Ok. Vai ganhar a barra, ele vai curar tudo, não limpou o stun, resetou o cooldown, deu a primeira. Não sei se ela devia ter curado agora, não. É bom porque eles vão ser obrigados a bater nele, né? Tem isso. Morreu o Hakune, deu a segunda, tomou o stun de novo, acabou. Acabou que ela foi resetada, só acabou. Eu não sei se Okianos foi o cara que fez o game aqui, não. Realmente não vi o dano dele sendo isso aí que prometeram ser, não. Que coração. Tipo assim, eu não acho que Okianos ele vai entrar melhor que o Karnal, nem nada assim. Não é que não dá, mano. Não é que não dá, mas assim, entenda não errado não. Quando você tá falando de late game, late, late, late game, gente. Os caras tem tudo. Ah, mas eu não tenho. Ok. Mas num C3G1, todo mundo tem tudo. Não faz diferença pra esses caras. Review aqui, ó. Escamassou loja. Compra por pilhas. Essa é a diferença. Code você compra por dinheiro. Essa é a diferença. E na loja, tem tudo que você precisa. Inclusive, eu tenho um code completo. Estratégia de RTA. Bestas elementais. Arena. Cinco tentativas no boss mensal. Ingressos da copinha quando não tem copinha. Review de gigante. Dragão, necro. Rádio 5. Portal da dimensão. Qualquer um. Segundo despertar. Qualquer um que você quiser. Labirinto. Qualquer mapa do labirinto. Tanto faz. Um salve normal. Próximo up pra gente usar pra fazer. Análise de replay da RTA. Pode mandar o replay também pra gente analisar seu replay. O que deria pra você ter jogado e tudo mais. Ainda tem review de mob específico, velho. Gente, ó. De forma simplificada. O review a gente faz pelo chat do jogo. Na grande maioria dos casos. Tem um só que eu logo na sua conta pra runar um mob que tem como você comprar. Normalmente é usado o chat 8000. O cara vai mandar. Obviamente, isso aqui é um review de RTA. Você vai tirar os seus bonecos do storage pra me olhar os bonecos Night 5 que você tem. Que são bons pra RTA. Pra gente montar uma estratégia. Se você não tirou o boneco do baú, eu não sou adivinho. Não é? Veromos e Hakuna no baú. Veromos é bom ser manter runado, tá? No meta atual você tem que ter um boneco pra counter a debuff, tá? Osso. Principalmente por causa da Shizuka, tá? Hakuna também é muito bom. Principalmente porque você tem o Miles, né? Obviamente você vai ter que ter runado. Não tem como. O meu ponto é as suas leader speed que combo com o 1, né? Na minha opinião, a leader speed que combo bem é o Tomoe, né? Só que a Tomoe, necessariamente falando, o ideal é que ela jogasse depois do Miles. Por quê? Porque ela tem strip single, o Miles tem strip single. Então mesmo que não passe no strip inara, ela consegue dar a segunda depois dele e depois dar a terceira. E com a terceira ele pode dar o stun inara, né? O Douglas pra dar counter pick, principalmente quando você tomou muito CC, tá ligado? Por exemplo, o cara botou o Chongas, Mori e tudo mais. Você consegue socar ele aqui só pra você poder ir matando por um quando o cara bater em ara. O VD Raio de Double Revenge é o Will, mas aí já é o básico, né? A Searinha comba bem também, mas sinceramente seria só o segundo ele de speed. Seria só quando você precisa competir na speed mesmo. Porque você consegue usar tanto ele de swift com o Chongas jogando depois, mas eu ainda repito, eu prefiro mais um time mais sustain na sua comp aqui. Com a cura do Bolverk junto com o Riley e o Hakune. O que tá me faltando mais é mais um buffer, velho. Além do Oza, né? O Oza com o Bolverk também é legal. Só que assim, aqui se eu com o Bolverk, o Miles e o Oza, você tem três de água, né? Eu queria um boneco que não fosse de água. Se fosse, por exemplo, fogo, se fosse vento, pra poder não ter que ficar pegando o mesmo elemento toda hora. Mesmo que o Miles ignore o elemento, né? Na maior parte das vezes, ele ainda vai tomar dano mais pra boneco de vento. Então, facilita a vida do cara, né? O Xão. O Xão de Starter é muito bom. Talvez você coloque umas Violent mais rápidas nele e a segunda Violent no Xongas e a Swift no Exir. Ou a Swift mais rápida no Exir e a segunda nele. Também dá. Eu ia até falar que ele podia ser útil, mas aí se você quiser um outro Truppe mais tanque, né? Mais lento pra poder jogar um pouco antes ainda do Xongas, é a Juno. Não tem jeito não. Espera mais rápida nela. Ela joga antes do Xongas. O Robôzinho joga antes do Xongas e o Exir com o Swift também pra poder, quando você quiser, alterar a cleave, né? Quando você tá tomando o Start, você coloca as duas ilícias de Speed. Tomou e se ar. Lembrando que a Tomou ainda consegue multiplicar a bomba da Seara. As duas combam muito bem. Entende? Se eu Exir bufa, só a Tomou e dá a segunda. Tem o Stripe, a Seara põe a bomba. A Seara tem que jogar imediatamente depois da Tomou. E por quê? Porque a Tomou e não ganha turno, tá? Ela ganha barra. Ela não ganha turno. Tá vendo? Então dá pra Seara jogar no meio do turno dela. Se estiver jogando imediatamente, ela põe a bomba. Depois do Stripe, se você precisar, depois ela multiplica a bomba. John como... Não é nem CC. É dano em área sem ter que bater, porque você não bate em verde raio. Você não entende? Você não sabe o ponto. E você ainda tem redução de cooldown pra um cara que você quiser focar. Além de dar bom pra aquele turno. Tá um pouco melhorado, sinceramente. Mas acho que o melhor é Miles mesmo, mano. É o time com Miles e Nana. Só tem que tomar cuidado. Você tem boneco de água pra... Muito. Muito do que tá no meta. Então você vai acabar pegando boneco de água demais e tomando boneco de vento. Lembrando, tomou boneco de vento demais, você tem a opção de colocar, por exemplo, até mesmo um Daphne de Swift pra matar uma Etina, tá ligado? Só que você normalmente não vai startar a Etina, né? Esse aqui é... Que é de 119 de speed base. Você pode fazer ele de double Nemesis bem rápido, se você conseguir. Porque aí, tipo, naquela batanha em área você ganha uma barra também, tá ligado? Acho que o aqui volta pro meta. É porque, assim... Eu não acho que volta, eu vou te explicar por quê. Minha opinião é sincera, tá? Dois counters muito fortes pra um boneco que nem o Okeanos, que vai precisar de debuff em área. Concorda? E o Veromus, que é farmável, velho. Se você for socar debuff demais em área, tu vai tomar Veromus, Raccoon e Juno. Não tem jeito. Mas não quer dizer que em alguma luta ele não entre. Porque, por exemplo, é pra bater no Laika, né? Pode dar uma quantidade de multi-hit. Entende? Sei lá. Eu não vejo ele entrando no meta, não. Mas também não tô dizendo que ele não tem possibilidade nenhuma. Eu acho que ele tinha que ter alguma coisa melhor, talvez, na segunda skill. Quer ver? Se eu não me engano, na segunda skill dele é de três turnos, né? Acho que se essa skill fosse um turno a menos, daria. Mas se fosse só dois, é isso mesmo. Deixa eu ver. Vocês acham que se essa skill aqui fosse dois turnos de cooldown, ficaria OP demais? Aí um Belenus que não aparece, que é muito melhor que ele, pra que você levaria ele? Entende o que eu quero dizer? Não justifica. Se já não entra o Belenus que tem CC, tem Attack Break, Death Break e Provoke numa skill só, vai dar revista na hora que você bater nele ainda. Não é que não é usado nunca. Não é isso que eu tô dizendo. Não é que você não pode usar. Mas não é o meta, você concorda comigo? Não é igual o Miles da vida. É isso que eu tô dizendo. Sacou? É, Mario Notícia com o robô, tá da hora. Porque o Mario Notícia ainda vai dar o buff de speed pra ele, né? Tá forte demais, eu me quei, isso é verdade. É isso que o Bono falou. Vocês têm que entender isso. O que entra no meta do jogo é o que tá forte contra o que é forte. O que eu vou te dar de exemplo aqui? Deixa eu ver um patch note. O demônio de água, por exemplo, não foi nenhum buff. Foi só uma correção pra ele funcionar de fato como ele deveria funcionar desde o começo do jogo. Então agora eu consigo usar ele pra combos e pra counterar muita coisa. Só de corrigir ele já fica decente. Mas eu queria te mostrar algo que foi buffado pra counterar o meta. Deixa eu ver. Igual, por exemplo, colocar uma guiô no jogo. A guiô não é forte, mas só por causa do óleo que ela é forte. Não, nada a ver, irmão. Ela é counter do que tá no meta. Se não, não seria. Hoje em dia, quem tá no YouTube não esquece, mano. O comentário é muito importante pro engajamento, viu, mano? Deixa um likezinho. Deixa qualquer comentáriozinho que você poder deixar. Ajuda para o... Certo? Valeu. Fala, galera. Beleza? Eu tô passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que a gente voltou com o service de Freehune, tá? Coach Freehune. Pra quem tiver interesse, vocês podem chamar a gente na página do Insta, do Facebook ou mesmo lá na... Tá? Durante a live, pode chegar pra gente trocar uma ideia. Normalmente eu tô online na maior parte do dia, né? Então tá tudo bem. Caso vocês tenham interesse, os valores também vão estar na tabelinha aqui ao lado. E, mais uma vez, se precisarem, só chamar. Tá bom? Valeu? Falou. Sobre o nosso canal. Olha essas fotos que eles me mandaram. Esse aqui é o tempo de exibição que a gente tem nos vídeos e as pessoas que não são inscritas e estão assistindo os vídeos. Então tem quase 50% do nosso público que não é inscrito. Dá uma moralzinha pra gente. Quem já é inscrito ainda tem uma pequenina, uma grandzinha, uma pequenininha, passa ela ali que tá deixando o sininho. Ativa o sininho pra gente. Não esquece de deixar um like e compartilhar o vídeo também, não? Ajuda bastante, viu? Muito obrigado. Fica com Deus. Fica com Deus.